Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os sintomas da dengue. Talvez você ou alguém próximo está sentindo alguma coisa, sentiu febre, que é o primeiro alarme que você fica pensando ali na dengue, ou então alguns vizinhos, e aí você precisa ter essas dúvidas, eu vou falar sobre isso aqui hoje. Quais são os sintomas? Como eu citei, essa febre é a primeira coisa que faz com que você pense na possibilidade. Normalmente é uma febre que começa rapidamente, não é aquela que começa baixa e vai aumentando, não. Que é uma febre de início rápido. Ela tem uma duração entre 2 a 7 dias, ou seja, não é uma febre que já vem algumas semanas de vez enquanto acontecendo, não. Ela começa rápido, depois fica por esse período, 2 a 7 dias. A dor de cabeça e as dores no corpo podem acontecer também. Para ter uma suspeita de dengue, normalmente para o adulto é a febre e pelo menos 2 sintomas. Além de dor de cabeça e dor no corpo, pode acontecer também outros sintomas que eu vou te falar aqui durante esse vídeo, mas pelo menos 2 junto à febre, que começa de início bem rápido. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre os sintomas possíveis, que alertam para que possa ser dengue, os sinais que indicam que é uma dengue mais grave, além do que eu vou falar sobre o que fazer diante da ocorrência desses sintomas. Vou falar quando que a pessoa deve ter a internação hospitalar, e quando que ela vai receber alta caso tenha se internado no hospital, tá bom? Então, meu nome é Daniel, tá? Eu sou médico e nesse canal eu falo sobre conteúdos para a saúde, para que você tenha informações e com essas informações possa ter maior nível de cuidado sobre si. São conteúdos de educação e saúde. Por isso, eu solicito que você clique no botão vermelho, faça sua inscrição no canal, você vai ter acesso a esse vídeo aqui por completo, e ainda outros vídeos, tudo em prol da sua saúde, da sua decisão sobre os aspectos de saúde. Eu acredito que acontece assim. Quando você tem maior conhecimento sobre as coisas, no caso aqui sobre a sua saúde, você tem maior capacidade de conversar com o seu profissional de saúde, muitas vezes o médico ou a médica que cuida de você, tem essa maior possibilidade de diálogo. Ou então, quando volta da assistência médica, busca no YouTube alguma informação, e esse canal aqui pode prestar muitas informações para você, tá bom? Então, clica no botão vermelho para ser assinante desse canal aqui. Se você estiver acessando pelo celular, é logo abaixo. Se estiver pelo computador, tem aqui talvez do lado, ou no botão que tem do lado do vídeo mesmo, que tem clique aqui, você assina. Beleza? Então, bora lá para o conteúdo. E uma curiosidade é que apenas a fêmea do mosquito, ela transmite um dos sorotitos da dengue. O macho não transmite, porque a fêmea que se alimenta do sangue, ela vai lá, pica alguém que está doente, e depois, contaminada com o vírus, vai até um outro indivíduo e pica e causa doença naquele outro indivíduo. São pelo menos quatro sorotipos da dengue, mas só que outros podem ser descobertos a qualquer momento, tá bom? Então, essa informação aqui dos tipos de dengue, ela pode ser modificada. Mas a curiosidade é só que a fêmea que pica os humanos para sugar o sangue, e com isso, se ele picar alguém que está contaminado, picar você que não está, transmite durante esse ato. E o bichinho, né, que você quer matar, ele tem essas patas bem alongadas e tem umas manchinhas brancas, né? É malhado. Às vezes, quando você mata o mosquito, você verifica lá. Você só não tem a certeza se ele está contaminado com o vírus, mas já matou e aí tudo certo. E o ciclo acontece assim, ele coloca a fêmea, né? Coloca uns 40 ovos lá em algum local úmido ou então já com água, esse ovo fica lá um período, por falta de mais ou menos 14 dias, ele gera o mosquito, né? Fica um período, lava, depois vira mosquito e aí vai cumprir o seu ciclo. Ele voa mais ou menos até uma altura de um metro e meio, por isso que ele fica mais assim, ó, na região de membros inferiores. Então, se você está vestido com calça comprida num período em que tem muita dengue aí na sua região, já é um fator de proteção, é uma barreira, né? Contra o mosquito. Ele voa mais ou menos um metro e meio, se for criança, no chão, né? Aí fica mais fácil para pegar qualquer parte do corpo. Normalmente, ele está no início da manhã ou no final da tarde por conta da temperatura. Então, se estiver muito quente o ambiente durante ali meio-dia, ele não está voando, não. Ele tem uma temperatura mais amena no início da manhã, no final da tarde, é o período de maior ação. Então, se você for colocar repelente, é um bom período para colocar durante esses dois momentos do dia. Aí ele cumpre o seu ciclo, né? Vai se alimentar, picando o humano e fica circulando aí na nossa sociedade. Quanto mais pessoas doentes, mais mosquito e quanto mais mosquito tem, maiores são as chances dos mosquitos picarem pessoas com doenças e transmitir a outras pessoas. Tá bom? E nesse período de chuva, né? Como é que está na sua região nesse momento? Coloca aqui na área de comentários. Está chovendo aí na sua região? Me diz a sua região e me diz como é que está o período agora. Porque, com o período de chuva, tem maiores chances de acumular água em todo local. O terreno baldio já é ruim. Ou mesmo na sua casa, em algum vasinho que você coloca planta e você não percebe, de repente tem alguns mosquitos e você nem sabe o que é dali. Ou se você cuidar, seu vizinho, sua vizinha não cuidar, tem pneu, é uma casa abandonada, pode acontecer também. Por isso que tem que sempre dar uma olhada lá como é que está esse acúmulo de água, né? Aí eu quero saber como é que está na sua região, como é que está a chuva, tá? E aí é importante visualizar, limpar, fechar a caixa d'água, verificar lá os vasos, se tem água, né? E a água limpa, viu, que ele utiliza, o mosquito, não é uma água suja de esgoto, não. Ele faz a transmissão ali na água, limpa, coloca o ovo. E os sintomas são frequentes junto à dengue, são os sintomas usuais, náusea, vômito, né? Algumas pessoas chamam gastura. Como é que chama aquela sensação que vai vomitar? Como é que chama aí na sua região? Eu gravo aqui de Fortaleza, no Ceará, a gente chama gastura. Tá com gastura? Então, os pacientes falam isso. É aquela vontade de vomitar, aquele mal-estar, que a boca fica cheia de saliva, ou mesmo os vômitos. Pode acontecer também o exantema, que é uma mancha vermelha na pele. As mialgias e artralgias, o que é isso? É dor no músculo, aquela, todo quebrado, né? As pessoas falam isso, todo quebrado. Que é a dor no músculo, a dor nas articulações. Pode acontecer a dor de cabeça, difusa, que é na cabeça toda, ou então alguma parte da cabeça. E ainda, uma dor atrás do olho, uma dor retroorbitária. Essa dor atrás do olho é bem característica. Pode acontecer pontinhos vermelhos na sua pele, que são as petequias. E quando você vai pra uma farmácia ou pra um posto de saúde, o profissional, a enfermagem, faz a prova do laço, que é que coloca aquele equipamento pra medir a pressão por alguns minutos. Coloca em você. Aí aparecem umas petequias numa área de 2,5 centímetros, que é uma polegada. Aí fica petequias lá. Um pontinho vermelho. Então, isso é o sinal da prova do laço positiva. Quer dizer que tem alguma fragilidade capilar, que você pode extravasar sangue. É um sinal importante que você faz quando vai buscar assistência em saúde. Leucopenia é um achado lá no hemograma, tá? Então, quando você faz o exame de sangue, o profissional de saúde vai avaliar e verifica que você tá com leucopenia. Isso aí você não consegue saber. Só que quem consegue saber é o profissional de saúde que vai atender. O que você vai saber é esses outros, né? A vontade de vomitar, as manchas na pele, dor no corpo todo, dor atrás dos olhos. E as manchinhas vermelhas distribuídas em todo o corpo. Agora, e se for criança? Será que precisa acontecer isso tudo? Dois sintomas e tudo? Não. Pra você suspeitar na dengue da criança, basta ela ter a febre lá. Uns 38 graus. Que começou há pouco tempo. Entre 2 a 7 dias. E sem nenhum foco de infecção. Porque a infecção da garganta, infecção urinária, isso pode causar também esses outros sintomas que eu citei. Mas quando você não encontra que a criança tá com alguma infecção, não sabe, então a suspeita é da dengue. É dengue até que se prove o contrário. Tá bom? Agora, existem alguns critérios de gravidade. Aquelas pessoas que são idosas, aquelas que são diabéticas, sobretudo quando não tem um bom controle. Aquelas pessoas hipertensas, sobretudo as que não tem um bom controle da pressão, né? Que não tomam os remédios, que se alimenta de tudo, não tem esse cuidado na alimentação, não faz exercício. Ou seja, tá tudo descontrolado, além de ter essas doenças crônicas. Aí, se tiver dengue, é outra coisa de fazer piorar o corpo. Então, essas pessoas tendem a ter dengue de uma forma um pouco mais grave. Vai morrer? Certeza? Não. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, há uma tendência, a maior parte das pessoas que tem aquela gravidade é porque tinha outra doença crônica, não tava controlado. Mas pode ser que uma pessoa saudável também tenha uma dengue grave, tá bom? São vários fatores envolvidos. Mas, se você puder controlar a sua diabetes, ter uma alimentação saudável, mudança de estilo de vida, é ótimo pra, caso você adquira dengue, você terá mais nível de saúde, mais imunidade. Existem umas variações, né? Que casos leves, muitas vezes, não tem um monte de sintoma. Às vezes, até assintomático. Tem uma febre ali e só vai saber que tem dengue se fizer o exame. Olha só, você sabia que existe dengue sem sintoma por um período? Ou então, dengue, oligosintomático. Esse nome complicado diz o seguinte, tem poucos sintomas. Sintomazinhos discretos, dá pra tratar em casa. Às vezes, as pessoas nem buscam o serviço e aí cuidam em casa. Só que, do outro lado, tem um ensinagem de alarme. Que é aquela pessoa que tem dengue e que apresenta, além daqueles sintomas, outros. Que, ao apresentar esse outro, esses outros aqui, a gente pensa. Vamos cuidar com o maior nível de cuidado. Pois, se piorar isso aqui, ela pode ter um agravamento e pôr em risco a sua vida. Então, quais são os sinais de alarme? Os sinais de alarme são esses. Eu vou destrinchar aqui com você. Dor abdominal intensa e contínua. Dor na barriga. Então, tá com dor na barriga. Mesmo que não seja com um diarreia, a dor muito forte. Os vômitos. Mesmo tomando remédio, eles continuam. E aí, você fica desidratando. Você não consegue beber água. Hipotensão. Postural e hipotímido. O que é isso? Você fica com aquela fraqueza, tontura. Você pode desmaiar, mas pode só perder as forças para sentar ali e ficar um pouco desorientado. Mesmo vendo o que está acontecendo ao redor, mas você fica ali quase desmaiando. Pode, quando for examinado pelo médico, o médico vai palpar a barriga para ver a dor. E ele pode perceber que o fígado está aumentado. Isso se chama hepatomegalia. Pode acontecer sonolência ou irritabilidade. Isso é próprio de quem está desidratado. Sobretudo crianças. Fica muito irritado. Fica sonolento. Quer dormir mais do que o usual. Faz pouco xixi. Que é a redução da diurese. Lógico, pela desidratação. Aí, não tem nem o que fazer xixi. Fica muito concentrado, muitas vezes. A diminuição. Pode acontecer. Olha, uma coisa que muitas pessoas não sabem. Que é diminuir a temperatura. Ficar frio. Com calafrios. Em vez de febre, fica muito frio. Diminui a temperatura. O corpo fica incapaz de manter a nossa temperatura. Por volta ali dos 37. Faz abaixar. Pode aumentar também o hematócrito. Que aí só dá para ver no exame de sangue. A queda das plaquetas. O que pode acontecer também é o desconforto respiratório. Ficar respirando com maior dificuldade. Isso acontece porque o líquido pode ir para o pulmão. É um derrame que fica no pulmão. Aí, depois, o corpo reabsorve aquele líquido. Mas, como o líquido fica saindo dos vasos sanguíneos. Ele pode ocupar alguns espaços. Pode ocupar o espaço que é perto do pulmão. E isso proporcionar uma dificuldade para a respiração. Então, tendo alguma dessas coisas aí. Aí, o médico vai tomar muito cuidado. Provavelmente, vai realizar uma internação. Porque tem que cuidar bem de próximo a essas pessoas. Então, quando recebe atendimento na suspeita de dengue. Precisa que faça essa classificação. E a partir da classificação. Dengue com maior gravidade ou com menos gravidade. Aí, há uma escolha. Se vai tratar em casa. Ou vai tratar na enfermaria. Ou vai tratar na UTI até. Mas, basicamente. Você tem que ter muito cuidado na hidratação. Seja em casa. Ou seja no hospital. Ou por soro. Um cartão. Para ir marcando os sintomas. Algumas cidades têm esses cartões. Aí, você vai marcando qual era a sua pressão. Naquele dia. No dia 1 de doença. No dia 2. Quando que a febre acabou. Normalmente, quando acaba a febre. A gente tem que ficar mais atento. Porque é depois que acaba a febre. Que vem o sinal de alarme. Isso tudo que eu falei aqui para você. Pode acontecer por volta do sétimo ou oitavo dia. Quando você pensa que está ficando melhor. Aí, vem o sinal de alarme. Depois da febre. Isso aí tem que ficar ligado. E por isso que precisa da reavaliação. Se você foi buscar assistência médica. E foi recomendado a tratar em casa. Provavelmente, já vai ficar agendado ali. Consulta no outro dia. 24 horas. Em 48 horas. Tem que acompanhar e seguir as instruções. Tomar os remédios para febre. Para náuseas. Para os vômitos. Fazer a hidratação. Que é bastante líquido. Não é a quantidade de água que você bebe normalmente. É bem mais. Porque você perde líquido para dentro do corpo. Fica o líquido extravasado. E aí desidrata. Quem é que fica internado? Então, quem tem aqueles sinais de alarme. Já é recomendado a internação. Quem não consegue comer e beber. Por quê? Vômito, vômito, vômito. Então, vai para a internação também. Quem está com dificuldade para respirar. Seja aquele esforço. Como se tivesse uma dor. Quando vai respirar. Dor torácica. Quando faz o hemograma. A plaqueta está abaixo de 20 mil. Ou então, em algumas situações especiais. Então, durante a avaliação. Vai verificar o que você tem. Se tem outras doenças. Então, vai verificar o seu caso. E decidir a partir do seu caso. É muito individualizado. Mas tem essas questões aqui. Que indicam a necessidade de internação. E aí, quando é que sai? Quando é que recebe alta? Quando, pelo menos por 24 horas. Não tem febre. Sem remédio. Lógico. Não está tomando remédio para febre. E aí, ficou sem febre. Então, isso é um bom sinal. Que a doença está saindo mesmo. E aí, quando também tem a melhora visível. Olha para você. Você está bem. Você se sente bem. Então, isso é valorizado. Quando está sim. É um dos critérios para receber alta. Quando faz o exame de sangue. Que dependendo da sua gravidade. Vai fazer todos os dias. Até mesmo mais de uma vez por dia. E por 24 horas. O exame já está normalizado. Pode ir para casa também. Mais um critério. Quando a plaqueta está acima de 50 mil. Quando o seu estado de saúde está mais estável. E também. Dependendo do que você tem antes. De outras doenças. Aí, o médico vai utilizar alguns critérios pessoais. Sempre é assim. Tem algumas normas. Mas, o que vai depender mesmo de conduta. É como que você está. Quais as suas condições. Individuais. Pois, cada caso é um caso. Não dá para definir. Tudo é desse jeito. Não. Cada caso é um caso. Cada pessoa tem sua individualidade biológica. E isso é muito valorizado durante o atendimento médico. Os mesmos sintomas que você tem. O médico pode prescrever o remédio. E outra pessoa com os mesmos sintomas. Pode receber outro remédio. Porque naquela avaliação. Ele levou em conta a idade. O peso. Que já mudou a dose do remédio. Uma alergia. Uma interação com outro remédio. Que a pessoa toma. Então, é muito individual a prescrição. Por isso, você não pode pegar um remédio. E dar para outra pessoa. E dizer assim. Ah, eu estava sentindo isso. Eu só tomo esse remédio. O médico passou esse remédio. Isso é muito perigoso. Porque pode interagir com algumas condições da pessoa. Que você, enquanto paciente. Não é da saúde. Não sabe. Se esse remédio vai fazer um bem. Você quer que faça um bem. Mas você não sabe. Se vai fazer um bem ou um mal. Para aquela pessoa. Não é isso? E eu convido a que você assine aqui o canal. E compartilhe os conteúdos daqui. É só clicar no botão compartilhar. Manda esse vídeo para um grupo do WhatsApp. Que você faz parte. Crie um grupo aí. Informações de saúde. Aí você bota as pessoas que você gosta. Manda esse link para lá. E com isso, as pessoas vão ter acesso à informação. E ter a capacidade de melhorar as suas decisões de saúde. Tá bom? Essa é a minha intenção aqui. Dar informação de qualidade para você. Para que você melhore as suas decisões de saúde. Mas para que o canal cresça. Eu preciso que você compartilhe o vídeo. Clique no botão vermelho para assinar. É só dessa forma que a gente vai crescer. E eu gostaria de crescer junto a você. Posso contar? Posso contar com você? Coloca aqui na área de comentários. Se eu te ajudei. Se as informações veiculadas aqui hoje. Proporcionaram uma maior inteligência para você. Ficou mais inteligente. Tá bom? E a gente se comunica na área de comentários. E espero que você possa ver outros vídeos aqui do canal também. Caso precise. Logo quando eu terminar aqui. Nos próximos segundos. Vou deixar outros vídeos. Você já pode clicar direto neles também. Tá bom? Então. Daniel Coriolano aqui. Forte abraço. E até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.